Morando na periferia, nossos direitos não são respeitados. Nós somos um povo que não temos direito à educação, à saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, saúde, segurança. Moramos numa região esquecida, só lembrada quando é época de eleição, de dois e dois anos, aparece alguém para dizer que nós precisamos votar, que somos obrigados a votar. Então eu sinto que nosso povo não consegue ser democracia ainda. Eu acredito que na hora em que nós estamos reunidos numa constituinte, é um momento acertado para você encontrar ou fazer um acordo político capaz de dar à sociedade brasileira uma constituição digna dos brasileiros, uma constituição moderna, uma constituição que garanta ao povo trabalhador direitos, uma constituição que determine concretamente que a classe trabalhadora brasileira avance do ponto de vista das suas conquistas e do ponto de vista da forma de organização. Principalmente a juventude de hoje está muito mais antenada do que a minha geração. A minha geração era muito mais difícil, mas era mais romântica. Essa é menos romântica, mas ela é mais inteligente. A luta contra o racismo existe hoje dentro da periferia. A luta contra a homofobia, contra o machismo, contra o fascismo. Existem questões que não eram discutidas. Então eu acho que, de alguma forma, lutar pela democracia hoje, a periferia está muito mais potente do que na minha época. A gente sabe nossos direitos, a gente sabe quem foi usurpado. E aí começa a cobrança. Se você não aceita mais. Você só é livre quando diz não. Não é isso? Então, às vezes, você está no seu trampo, lá o seu patrão te humilha. Você precisa, tem que pagar aluguel. Mas chega um momento que uma escola, uma profissão melhor, te dá mais empoderamento pessoal para dizer não para as coisas. Se for em você, eu não volto, cara. Eu sei que você não é da educação, você não é da cultura, tá ligado? Então, eu acho que nisso que eu falo no sentido. O conhecimento, ele te dá essa liberdade, essa autistema de ser quem você quer ser. E isso é muito importante. Então, a periferia mudou por causa disso. Eu entendo agora. Eu fui para a faculdade, eu conheci pessoas de outras classes sociais, de outras cores, de outros tambores, de outros credos. E aprendi como funciona. Não, para cima de mim não, mano. Eu quero a minha parte também, não é? O Cazuza, ele tinha uma música que falava Meus heróis morreram de overdose. Racionais canta Os meus heróis morreram de tiro. Tchupac, Bob Marley, Martin Luther King, Malcolm X, sabotagem. Olha a diferença. Então, ter essa apropriação da sua própria história, essa identidade, é poder. Muito mais do que dinheiro. Queremos dinheiro também, é lógico. Mas saber quem é, de onde veio. Entendeu? Porque quando os moleques começam a se interessar pela luta contra o racismo, eles começam a entender o que são os ancestrais. Começam a entender os reinados que tinham na África, como o nosso povo foi trazido. Essas coisas todas. Então, isso é poder. Então, essa história que eles contaram é mentira. Então, isso é poder. Então, não dá mais para contar essa história para nós. Entendeu? Então, eu acho que essa relação de poder é de, na Avenida Paulista, todo 20 de novembro, protestar contra o racismo. É ir na frente do Carrefour, protestar quando o segurança mata um jovem negro. Então, eu acho que isso é tão errado. Então, isso é muito forte, é muito bom queremos dizer. Então, eu acho que a minha maior cultura acho que nós vamos sobe tão maravilhoso. É tudo bem, então é muito obrigado, não é muito obrigado. Hoje eu acho que nós vamos sopar Traduc Unto.